Todos esses números têm algo em comum, todos são números primos. Construindo triângulos concêntricos como o nosso modelo, e numerando os seus vértices, começando na parte superior, é um, dois, três, da forma que a gente vê aqui. Então a gente tem uma construção interessante na apresentação dos números. Aqui no caso do triângulo, nós temos aqui três, três sequências numéricas, partindo de cada vértice. Então a partir do vértice A, a gente tem aqui uma sequência de números ímpares e números pares. No vértice B, também uma sequência de números pares e números ímpares. E no vértice C, também uma sequência de números ímpares e pares. Mas com uma diferença. Aqui no vértice C, nós temos todos os múltiplos de três, que estão na cor verde. Então, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e quatro e por aí vai. Quanto mais a gente vai aumentando aqui a quantidade de triângulos, mais vai aumentando as sequências numéricas de cada vértice. Então, o que a gente vê, o que o triângulo aqui está mostrando para a gente? Então, quando a gente faz essa numeração a partir de cada vértice, então a gente tem essas três sequências aqui. Então, o A e o B é onde se concentra aqui entre os pares os números ímpares, que estão aqui dentro de uma bolinha preta. No caso do vértice A, aqui a gente tem o primeiro primo, que é o sete, depois o treze e o dezenove. No vértice B, o número primo dois, o cinco, o onze, dezessete, vinte e três. E no vértice C, apenas um número primo, que é o três. Pois o vértice C concentra aqui todos os múltiplos de três. Então, a gente dispondo os números através do vértice do triângulo, é como se fosse uma peneira o vértice C. Ele separa o que é o múltiplo de três. E no vértice A e B, é onde concentra-se outros números pares, e entre eles os números primos. Espero que você tenha gostado dessa apresentação sobre números primos. Se você se interessa por assuntos sobre matemática, convido você a conhecer os meus sites, osfantastikosnumerosprimos.com.br e sequenciasnumericasmagicas.blogspot.com.br e também os meus livros. Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas e Estudos de Sequências Numéricas. Obrigado e até a próxima.